A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Essa será uma escolha do país, uma escolha que vai nos levar para uma tragédia econômica e social. E por que eu digo isso? Porque a despesa previdenciária, que hoje é 12% do PIB, ela vai atingir alguma coisa entre 18% e 20% do PIB. Então, significa dizer que um quinto de tudo que foi produzido no país vai para a Previdência. É inexorável que com o aumento da idade média da população os gastos com saúde também aumentem. Isso significa que em poucos anos nós teremos que ter uma carga tributária de 50% a 55%. Portanto, o jovem que entrar no mercado de trabalho daqui 15, 20 anos, ele começa pagando uma carga tributária de 50%, 55%. Eu tenho a impressão que esse jovem vai olhar para os seus pais e dizer, eu tenho uma dúvida, digamos assim, fundamental. Como é que vocês deixaram que a minha geração tivesse um ônus tão pesado porque eles terão sido condenados à pobreza. E a gente sabe muito bem que quando um jovem não encontra oportunidades no seu país de origem, ele tende a migrar. Então, nós teremos uma juventude que vai embora do Brasil, que vai tornar o problema ainda mais grave. Porque os primeiros a migrar serão aqueles mais qualificados, que têm oportunidade de emprego em qualquer lugar do mundo. Então, nós estaremos deixando para as futuras gerações um país que eu chamaria de uma tragédia social e econômica, tornando um país virtualmente inviável enquanto nação soberana, enquanto nação que quer afirmar os seus valores, enfim. Não há jeito. Hoje em dia, a Previdência constrange o crescimento econômico. E se a gente não conter a Previdência, ela vai constranger todo e qualquer crescimento econômico. Então, é hora de a gente tomar as decisões, as lideranças políticas querem coragem de levar adiante essas medidas. O povo, ainda que, obviamente, é sempre triste, é doloroso tomar uma injeção, mas a gente toma convencido de que é melhor isso do que o resultado de não fazer isso. Não tomar a penicilina, não tomar um antibiótico, significa, eventualmente, condenar a morte do paciente. Então, dói, fica doloroso, mas é absolutamente insuportável, se torna o corpo, o organismo social mais saudável, mais robusto para gerar riqueza e fazer o país crescer. Então, é absolutamente fundamental. E se não for feito, o país estará inexoravelmente quebrado. Essa é a expressão, quebrado, condenado a ficar velho, um país velho e pobre, que é o pior dos muitos. Legenda Adriana Zanotto